E aí pessoal, voltamos aqui no sábado, hoje a gente vai analisar um projeto aí que tá sendo bem polêmico e já tá levantando alta suspeita de que é só um golpe, que é scan. Vamos dar uma olhada aí, é o projeto Phantom Mapes. Vamos ver aqui ó, na CoinMarketCap você não consegue achar nem os gráficos dele. Vamos copiar o contrato aqui. Um projeto que diz que é de NFT, vamos lá na BS Scan. Vamos lá, o total supply são, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são 19 trilhões, você quer trilhões? 19 trilhões de token. No momento são 1.414 holders ou pessoas que têm esse token na carteira, 1.414. Vamos copiar o contrato. Vamos lá na PooCoin. A PooCoin eu acho a melhor ferramenta para você analisar gráfico, esse tipo de coisa. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha lá no PooCoin. O site do Cocôzinho. Você cola aqui o contrato. Ai meu Deus do céu, horrível fazer as coisas do celular. Colo o contrato. Puxa. Dizem que é um projeto que tá moribundo ó. Cadê? Olha lá. Hoje tá 0,00000413 dólares. Despencou desde o lançamento aqui ó. Deixa eu ver, a última transação foi 14h28 da tarde. Ixi, já são 7h para as 3h. O projeto praticamente tá morrendo as transações aqui ó. Foi tudo de venda, alguém vendeu. O cara que vendeu quantos tokens? 2.138. Aqui tá na fração de centavos isso aqui. Agora vamos ver o site deles. Eu vi no Twitter oficial aqui do projeto as pessoas lá na gringa xingando os desenvolvedores, quebrando o pau. Teve uma mulher lá aqui, uma garota que amaldiçoou os desenvolvedores, desejando que eles morram de uma doença muito ruim, porque acusam eles de que tomaram o giro das pessoas. Então o que que é esse projeto aqui da Phantom Maps? São NFTs aqui, inspirados lá no chimpanzé do post-dope-up, aqui ó. E são NFTs baseados na ópera do Fantasma da Ópera. E qual que é a proposta desse negócio aqui? Você comprar um NFT desse que custa 0.5 e BNB 0.4, 0.4. Aqui ó, 4. Você comprar um desses NFTs aqui, deixar na sua carteira e ir recebendo periodicamente recompensas. Se eu não me engano, é no que? A recompensa é em dólar? Não, é em BNB mesmo, hein? Tem uma taxa de 1%, não, 6% a taxa. Então, a pessoa compra um NFT desse, que é feito de tokens não fundíveis, só que vai pra sua carteira como se fosse uma criptomoeda mesmo. É um contrato, um smart contract que vai pra sua carteira, é único, fica lá e desde que você mantenha ele na sua carteira, você vai recebendo recompensas. Agora, eu não sei se a recompensa é nesse token lixoso da Phantom Maps, que até agora os desenvolvedores não falaram pra que que serve ou o que vão fazer com eles. Aí eu pergunto, pra que criar um token desse, se não tem nada aqui ó, não fala nada. Eles criaram 2.500 NFTs, apenas. Muitas pessoas compraram e... Ah, pra você comprar pelo token Phantom Maps, é 0.5 BNB. 0.5 BNB, eu acredito que dá... Deixa eu ver o BNB, vamos supor que o BNB tá 3.500... 3.500... Dá uns 1.800 reais, se você teria coragem, eu não teria coragem não. A gente comprou o token Phantom Maps, tá lá na carteira esse lixo, derreteu na carteira lixosa. Derreteu muito, se não me engano a gente colocou... Foi 70 reais, ou 170... Não, 170 reais, sabe quanto que virou? Hoje tem... 20 reais. Olha só. E várias suspeitas de que é só um scan isso aqui. Logo, logo vão dar uma puxada de tapete quem comprou essa merda. A gente comprou porque vai fazer parte do nosso projeto lá do site blockchain supertrader.com onde a gente tá estudando esses tokens e golpes. Então aqui ó, tá aqui ó, Phantom Maps. Ninguém mostra a cara, os desenvolvedores não falam de qual país que são. Fala nada isso aqui ó, simplesmente é os... Os NFTs do chimpanzé inspirado no Fantasma da Ópera, nos personagens do Fantasma da Ópera. E desde quando o Fantasma da Ópera tem vikings? Isso aí é da ópera do Richard Wagner, que tem as... As Valkyrias. Uma Valkyria, o que tem a ver uma Valkyria com o Fantasma da Ópera? O Fantasma da Ópera não tem nada a ver com a Sestom Valkyria. A não ser que eu esteja errada, né? Só conheço a ópera do Richard Wagner. Aqui tem a... Thun House, que é a minha música preferida dele. Aqui, Dashboard. Aí tá falando aqui ó, se você... Ah tá, lembrei agora. Se você rodar esses NFTs aqui, você vai receber em Phantom, que é um outro token oficial. Agora, pra que que serve esse token Phantom Maps? Ninguém sabe. Até agora não falaram essa porcaria. Vamos ver o Twitter deles. Ó, conta tá temporariamente restrita. Já sumiram do Twitter. Tomaram tanto pau lá no Twitter, lá na gringa, que desativaram a conta do Twitter. Já subiu uma bandeira vermelha, hein? Isso aqui é golpe, isso aqui é scan. Vamos voltar aqui. Ó, quem vê site não vê projeto, não vê a intenção dos desenvolvedores. Aqui ó. Roadmap Tokenomics. Com essa proposta maluca aí de... Ó, o endereço do contrato. Fala nada. Fala mais nada aí ó. Você compra, depois se você perder, você vai reclamar com o Papa ou com o Biden. Você escolhe o cara lá da organização da saúde lá mundial. Com o Bolsonaro também, se você quiser. Entendeu? Então, você que tá querendo entrar nesse mundo aqui dos Cheat Tokens, dos projetos obscuros que são lançados sem ter o KYC, sem ter a auditoria. Cuidado. Presta atenção. Você vai perder muito dinheiro nesses projetos. Olha aqui um caso ó. Tinha tudo aqui. Parece que é algo legítimo, algo honesto. Mas ó, tá dando balão em todo mundo até o momento ó. Você imagina, são 2.500 NFTs desses Chimpanzés aqui. Cada um custando aí 1.900 reais. Ou mais né. Não, eles criaram mais. Criaram muito mais. Mais de 5 mil tokens desses. As pessoas compraram os tokens e esses NFTs. Imagina quanto que os desenvolvedores não arrecadaram de dinheiro. Convertendo... O BNB hoje tá mais ou menos... Se for um por 3.500 reais, 3.400. Imagina o quanto. E são 1.437 holders. Multiplica isso pra você ver. É... Então fica a dica aí ó. Não entra nesse mundo dos tokens e dos Cheat Coins e dos projetos obscuros sem você entender. Porque senão você vai perder muito dinheiro. Você fica naquela esperança de ganhar dinheiro fácil. E uma coisa que eu tenho pra dizer pra você. Não existe dinheiro fácil. Já dizia o pinguço do... Pobre diabo lá. O nosso blogueiro. Que... Nosso finado e amado blogueiro. Pobre diabo. Tiozão. Sumiu da blogosfera. Dizem que ele pegou covid e morreu. Mas ninguém sabe. Então como diz o pobre diabo. Não existe dinheiro fácil. Assim como diz o MC Piu Piu. Cuidado que o Frajola tá de olho no Piu Piu hein. Cuida bem do seu dinheiro. Não entra nesses projetos fuleiro não hein. Aí tá aí ó. Fatomaps. Vamos ver lá o... Vamos ver lá na... Aqui na Puconha ó. O projeto tá agonizando. Aqui você pode ver pelo contrato. Ixi. Como você pode ver. Você pode ver aqui pelo... Você pode ver pelo gráfico. É um projeto que tá morrendo. Os devs sumiram. Não dão mais notícia em lugar nenhum. Aqui ó. Pra você ver. Um projeto quando ele tá vivo. Esse gráfico aqui. Ele sobe e desce. Igual um... Um eletrocardiograma. Eletrocardiograma. Ele sobe e desce. Sem parar. Colocar aqui pra um minuto. Pra um segundo. E olha aqui quando foi a última transação dessa porcaria. 14 horas e 28 minutos. Já tem tempo. Já tem mais de meia hora isso. Já são 3 horas da tarde. 3 e 2 da tarde. Olha aí ó. Projeto Golpe Scan. Com certeza. Quem comprou. Quem jogou aí 5. Imagina que chegou 5 mil reais. 1.700 reais. Um BNB inteiro. Perdeu. Virou pó. Fuiu fumaça. Estão lá com os desenvolvedores. Sabe lá em qual país. Agora estão lá comendo caviar. Tartufo. Ovo de fazão. Com raspa de tartufo. Você já experimentou? Eu já. É uma delícia. Não tem melhor coisa. Tartufo. Uma torradinha. Com caviar preto. Em cima. Caviar Russo. É o melhor. Então. Os desenvolvedores dessa hora estão lá. Desfrutando do dinheiro dos otários. Aqui ó. Despencou o negócio. Estão vendo aqui ó. Projeto morto. Agonizando. Não tem transação. E tudo de venda. Quando tá vermelho. É a transação de venda. É a transação de venda. Price. É isso aí ó. Fica aí. Phantom Maps. Cuidado hein. Pensa bem. Antes de entrar nesses. Projetos obscuros. Que ninguém conhece. A gente entrou. Pra testar lá. Nossa carteira. Cheatcoinzeira. E acompanha lá. Blockchainsupertrader.com E lembrando. Que tem também. Os meus livros. Lá na Amazon. Se você procurar ali. Por. Gerson Rave. Rave é. R-A-V-V. Gerson Rave. Você vai achar. Os nossos e-books. Livros. Lá na Amazon. Estão em promoção. Coloquei alguns. Por um em 99. Principalmente. Os de Linux. E segue aí. Acompanhe o site. Logo logo. Eu vou fazer mais. É. Vídeos. Sobre o polêmico. Token. Apple Swap. A gente comprou. Mais 40 tokens. Viu. E tá na nossa carteira. Cheatcoinzeira. Também compramos. Alguns tokens. Do mercado pornográfico. Que diz que quer ser. A nova Playboy. Aí. Do mundo digital. Então. Acompanhe aí. Então. Segue esse aqui. Foi a análise do token. Phantom Maps. Que ninguém serve. Sabe pra que serve. Os desenvolvedores. Sumiram. Não tem mais conta. No Twitter. No Telegram. Só tem o site. E nem. Como vocês podem ver aqui. Projeto agonizando. Última transação. Foi às 14h28. Tão vendo? É. O mundo do chiticoinzeiro. É perigoso. Volátil. Só tem vigarista. A maioria hein. Até mais aí. Boa sorte. Pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau.